A paz do Cristo ressuscitado esteja com você, que bom estarmos juntos e chegar até sua casa, chegar até você em mais um dia da nossa oração, do nosso percurso de oração. Então, queremos um novo Pentecostes em nossa vida. Eu faço essa pergunta para você, eu já afirmei aqui, mas agora eu faço em pergunta. Queremos um novo Pentecostes em nossa vida? Então, oremos para que o Espírito Santo possa vir sobre nós e nos ajudar nesse caminho de santidade. Nesse quarto dia de preparação, vamos mais uma vez rezar o Vene Criatura Espíritos, que é uma oração da Igreja Católica, em honra ao Espírito Santo. Foi com essa oração que o Papa Leão XIII consagrou o século XX ao Espírito Santo. Junto com toda a Igreja, invoquemos a ação do Espírito Santo sobre nós, os nossos familiares e, principalmente, esse mundo que precisa da paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, o Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis o seu amor, fazeis-nos sempre firmes crer. Amém. Quero invocar sobre você que rezou comigo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por sua companhia na oração. E nos vemos amanhã para novamente pedirmos a ação do Espírito Santo. E assim nos prepararmos para Pentecostes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.